Temos aí, ó. Ah, grande Acriano. Valeu, Acriano. Tudo bom? Sérgio, tu tem cara que já teve alguma banda de rock? E teve. Manda um beijo pra Sabrina. Ela te ama. Aí, manda um beijo pra Sabrina. Sabrina, um beijo pra você. Você me ama porque você não me conhece. Eu tive banda, mas isso não foi na adolescência, não, cara. Eu já morava aqui em São Paulo. Tive uma bandinha com o cara que morava comigo e com dois vizinhos meus. A gente tocava ali na... Eu cheguei a tocar na noite, cara. Tocava na Lapa. Olha só. A gente tocava mal pra caramba. Eu já falei isso aí. A gente tocava mal pra caramba. Mas, a gente levava toda a galera da faculdade pra lá. Pronto. E aí, acabava com a batata e com a cerveja do cara. Então, o cara deixava que você fazia qualquer coisa que você fizesse. Tá, mas qual o nome da banda? Nunca teve nome. Nunca? Nunca teve nome, cara. Olha só. Nunca teve nome. Mas foi um período. Deitou. Um ano. Cheguei a fazer um ano tocando esse bar aí direto. Ah, que legal. Era legalzinho. Boas memórias, né? É, memória legal. Foi. Foi legal.